O que me adianta me ver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus Paulistinha no meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar Vira as madrugadas, quando a passar, fazendo a morada, começo a cantar Com satisfação, arrei o voo, portanto estraveu, saia galopar E eu escutando o gado, e rádio, saia, cantando em meio de vás Que saudade imensa do dão e do mar, do manso regado que corta as caminhas E dança aos domingos e passear de canoa nas vidas, na rua de águas que espalhinhas E doce lembrança daquelas costas, onde tinha dança de lindas meninas E que hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia vai se desistir Eu estou contrariado, mas não derrota-me, eu só lhe guiar pelas mãos de mim Nossa Senhora, meu sertão querido, viva retenido por ter que deixar Essa nova vida aqui nascerá, de tanta saudade eu tenho já Aqui tem alguém que diz que me quer bem, mas não me convém Tem alguém que tem pensado, eu brinco com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de noite escutando, e alguém está chão, com rádio ligado É minha maizinha que eu negatei, e aí cansei de tanto sofrer Nessa madrugada estarei partida, pra terra querida que me vim nascer Já ouço sonhando, o galo cantando, molhando, comendo, não escurecer A lua prateada, carinhando a estrada, a real mal olhada desde o anoitecer E eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer Vim adiando pra mar, por sua parecida do lado branco Já conheci uma morena, que me deixou amar Deixei a linda, pequena, por Deus, confesso desconsolado Por nenhum jeito de ser, metendo pra esquecer Se sentaria do apaixonado Se alguém fala e mata o grosso, eu sinto que despedaçado O fruto rola depressa, Deus buscou já dançado Já mais será esquecida, a imagem dela do ano amado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado